Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não volto aqui, desde quando eu fiz o último vídeo do quartinho da Olivia. Bom gente, a Olivia já nasceu, quem acompanha lá no Instagram já vê as peripécias dela de todos os dias. Eu não vou conseguir trazer ela pra mostrar agora pra vocês, porque ela está dormindo. Mas hoje, gente, eu venho com um vídeo muito especial, que é o quê? Eu quero mostrar pra vocês as 10 coisas que eu mais tenho usado com a Olivia nesses dois meses aí, depois que ela nasceu. Coisas que eu acho que valeu muito a pena de comprar, de ter e que eu tenho usado até agora e acho que vou usar por um bom tempo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês e eu quero saber de vocês, que vocês deixam aqui nos comentários. Se vocês querem que eu venha falar sobre o parto, não sei, né, por ter sido uma cesárea, agendada, tudo bonitinho. Eu não sei se vocês querem que eu conte como foi, detalhes de como é uma cesárea e tudo mais. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço, com certeza, se vocês quiserem. E aí, a gente pode trocar essa experiência aí e eu contar como que foi uma cesárea pra mim, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários. Então, hoje, gente, eu vou mostrar tudo que eu comprei, assim, coisas que eu comprei no enxoval e que eu achei que valeu muito a pena. E eu sempre indico pras minhas amigas, pras seguidoras que me perguntam. Eu sempre falo lá no Instagram também sobre alguma dessas coisas. E aí, eu achei que seria legal deixar registrado num vídeo que pode ajudar outras pessoas, né? Então, 10 produtos, 10 coisas que eu comprei no enxoval da Olivia e que valeu super a pena e eu tenho usado muito, 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 muito. Mas antes, eu quero dar uma dica pra vocês. Uma dica que pode te ajudar a você guardar dinheiro pra montar o enxoval tão sonhado que você tem aí pro seu bebê. Você estando grávida ou pretendendo ficar grávida, fazendo os planos aí. É o título de capitalização tradicional. A partir de R$28,00 por mês e por um período determinado, de acordo com o teu objetivo, você faz o título e concorre a prêmios. Gente, R$28,00 é o preço praticamente de um bode. E o mais legal é que os sorteios são mensais, semanais, anuais ou tudo junto, depende do produto ou do prazo de vigência. E você pode ser sorteado uma, duas, três ou mais vezes. Ah, isso com o mesmo título, tá? E se você for sorteado, você pode antecipar seus planos na mesma hora. Aí você vai me perguntar, Ju, onde que eu acho isso? Onde eu faço o meu título? Gente, super fácil. Fale com o teu gerente lá no teu banco ou pela internet, através do seu smartphone ou então no seu computador. É só falar com o seu gerente pra você começar a se organizar financeiramente. Rapidinho você consegue fazer o seu título de capitalização tradicional. Então corre e aproveita pra guardar o seu dinheiro o quanto antes e montar o enxoval dos seus sonhos. Você pode também entrar no site da Fianacap ou então acessar planosquetransformam.com.br. Então vamos lá, gente. Gente, produtos que eu mais usei, eu tenho que falar pra vocês porque assim, tá valendo muito a pena e pode ajudar você aí a montar o seu enxoval e comprar essas coisinhas, né? De repente se interessar. Vamos lá. Primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é a bolsa de passeio de Senhorita Olivia. Gente, eu já mostrei aqui o vídeo montando a bolsa. Vou deixar o link aqui no box de informação. E mostrei também do vídeo... Tem mais um vídeo da bolsa, eu acho, se eu não me engano. O que tiver sobre a bolsa eu coloco aqui no box de informação, tá? Então essa bolsa aqui, ela é da Landy. Eu comprei no Mercado Livre. Se eu achar lá o link, eu também coloco aqui no box de informação pra vocês. Gente, ela é uma bolsa grande, porém compacta. Ela não é aquela bolsa grandalhona que atrapalha. Não, gente. Até agora, onde eu fui com ela, não me atrapalhou em nada. E ela cabe muita coisa dentro. Mas assim, muita coisa mesmo. Então, se vocês quiserem ver depois o que eu carrego na bolsa da Olivia, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver e eu faço vídeo separado, tá? Mas olha, ela é muito boa. Ela tem bolsa aqui, ela tem o bolso aqui em cima, aqui dentro. Ela é gigantesca. Tem um bolso aqui pra você pegar coisa que tá mais embaixo. Gente, ela é muito boa. E foi a bolsa que eu usei, como eu mostrei no vídeo, pra levar pra maternidade, tá? Com as coisinhas da Olivia. Ficou tudo aqui dentro, coube certinho, perfeito. Eu super indico essas bolsas assim, gente. Tem de outra marca também. Tem da Lequin, não precisa ser da Landy. Mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Eu acho que eu paguei R$180 nela na época. Cada centavo, gente, valeu, viu? Valeu cada centavo. E cabe, assim, eu carrego também minha carteira, carrego uma necessaire com coisinha pra eu retocar minha maquiagem, se, por exemplo, eu tô maquiada. Cabe tudo, gente. Tudo é maravilhosa. Outra coisa que valeu muito a pena. Muita gente falou pra eu não comprar, mas eu fui e comprei baseada no meu instinto e também no tamanho que a Olivia estava no ultrassom. Que são roupinhas RN, gente. A Olivia usou roupinha RN até ela entrar no segundo mês. Eu comprei algumas roupinhas RN, macacões pra levar pra maternidade, bórezinho, e eu usei muito, porque ela nasceu pequenininho. Então, a minha dica pra você é o seguinte. Vai atrás primeiro de quanto tá, que tamanho que tá o seu bebê, tanto de peso quanto em centímetros, pra comprar RN ou não. Muita gente fala, não compra que perde rápido, não sei o quê. Mas se eu não tivesse comprado, gente, as roupinhas P ia ficar um balão nela. Um balão. Horrível. Então, valeu muito a pena, pelo menos pra mim. E a minha dica é essa. Veja no último ultrassom, nos últimos, que tamanho o seu bebê tá e dá tempo de você sair pra comprar algumas pecinhas pra usar pelo menos no primeiro mês, sabe? Falando em roupinha RN, eu quero falar de uma coisa que vale muito a pena comprar. E, inclusive, esses aqui são RN e ela está usando até agora. Ela vai entrar no terceiro mês agora em janeiro, tá? Pra vocês terem uma noção. Macacão de zíper, gente. Olha aqui. Isso aqui é da marca, é uma loja que se chama Ropec. Eles têm perfil... Olha, ela tá reclamando no bercinho. Eu já vou trazer ela pra vocês verem. Tem zíper, ó. E, gente, isso aqui pra trocar o bebê no primeiro mês, tá no segundo mesmo, de madrugada, trocar a fralda, é muito melhor. O tecido é gostoso, sabe? Então, assim, esses aqui são RN, pra vocês terem uma noção, e ela ainda está usando, tá? Porque eles têm a forma um pouquinho maior. E tem esse aqui de pandinha também, que é muito fofo, ó. De zíper é maravilhoso, vale muito a pena. Se você puder comprar mais de zíper do que botão, melhor ainda. Vamos falar de fraldas. Eu testei algumas... Algumas não. Testei três marcas e gostei de duas. E é o que a gente tá usando até agora. Pampers Premium Care, eu trouxe a fralda mesmo pra vocês poderem ver. Essa daqui é a RN+, que é uma fralda que vai até seis quilos. Como a Olivia tá com quase cinco, ou se já passou de cinco, não sei mais, ela ainda tá usando à noite. Então, a gente deixa de noite nela a Pampers Premium Care. E também quando a gente sai, porque ela segura muito o xixi e o cocô. Então, vamos supor que a gente tá na rua e a Olivia fez um cocô. Não dá pra trocar naquele momento, né? Naquele minuto. Então, ela segura bem, tá? Então, eu gosto muito dela. É da linha Premium Care, que é a linha mais top. É um pouquinho mais cara, gente. Mas olha, posso falar, vale a pena, tá? E a gente não abre mão. A gente comprou alguns pacotes. Já já ela tá saindo do RN+, a gente vai passar pro P. E a Pompom Protec, gente, é muito boa também. E a gente usa durante o dia na Olivia e às vezes quando a gente vai sair pro lugar rápido. Por exemplo, vai na casa da minha mãe, vai na casa da minha sogra. Então, a gente usa a Pompom nela nesse caso. Eu só não gosto de uma coisa nessa Pompom que é essa textura plástica do lado de fora. Só a Pampers que eu senti que ela é mais tipo como se fosse um tecidinho, mais macia. Eu acho mais confortável, pelo menos ao meu ver, né? Pode ser que não, mas ao meu ver é mais confortável. Mas a Olivia não reclama e dá super certo. A Pompom segura muito bem o xixi. O cocô nessa fase que tá mais líquido, mais pastoso, se eu não troco rápido, escorre pra cima, assim, ó, nas costas e na perninha. Então, eu tenho que trocar. Fez cocô, eu tenho que trocar na hora. Mas é só isso, gente. Do resto, o xixi segura super bem, nunca vazou e eu adoro. Então, eu uso essas duas e super indico. Pomada para prevenir assaduras. Gente, essa daqui é muito maravilhosa. Quem trouxe pra mim foi a Van. A Vanessa, ela manda coisas dos Estados Unidos pra você, sabe? Você paga o valor do produto normal, ela não vende o produto. Ela só faz o encaminhamento. Eu esqueci a palavra pra botar aqui na tela. O encaminhamento de lá pra cá. Esse é o serviço dela. Então, ela compra o que você quiser, você faz compra com ela na hora pela internet, pelo WhatsApp. Enfim, gente, eu vou deixar o link dela também aqui embaixo. Ela me mandou de presente uma caixa e eu pedi pra ela. Essa daqui eu paguei, não foi presente. O presente foram outras coisas. Eu mostrei no Instagram na época. E esse daqui eu comprei e eu pedi pra ela mandar pra mim, que é a pomada Desitin. Gente, essa pomada é maravilhosa. A azul que eu tô usando pro dia a dia é incrível. Eu também comprei a roxa, só que eu não vi assim e falam que melhora, tudo. Não percebi. Eu acho que ela é mais assim, pra quando o bebê de repente ficar com a fralda mais tempo, pra você usar na fralda noturna, sabe? Aí é legal. Mas a azul também serve muito, assim. Ela faz uma proteção muito boa no bumbum. Ela é grossinha na medida certa, porém ela sai com facilidade. E a Olivia tá ótima. Bumbumzinho 10. Então eu tô usando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de qualquer horário, como pomada de prevenção de assadura. E eu adorei. Gente, ela é um pouquinho cara, só que é o seguinte, ela vem bastante quantidade, ela vem 113 gramas. Só que assim, gente, é muito pouquinho que se usa, porque ela rende muito. Se você passar muito, fica aquela coisa brancona, assim, tipo, muita coisa. Então é só um pouquinho que usa, então vale a pena e rende pra caramba. Super indico, adorei. Outra coisa que a gente usou bastante, até essa semana, porque a partir dessa semana a gente tá dando banho no chuveiro, foi uma banheira, gente. Pra gente valeu muito a pena, porque dá... Tá conversando lá no berço. Porque dá um medão, assim, de dar banho, pelo menos no primeiro filho, assim, pode ser que no segundo a gente já não tenha mais tanto medo, né? Mas assim, dá muito medo de dar banho no chuveiro logo de cara, porque eles são tão pequenininhos, gente. Dá medo de escorregar, enfim. Então o banho na banheira deu super certo e a gente comprou uma bem baratinha, gente. Independente de marca, eu tô dizendo que uma banheira, pra gente, valeu muito a pena nesse primeiro mês, sabe? Na verdade, até agora, dois meses e pouco, ela usou. Essa semana, que ela começou a bater muito a perna, ela tá muito assim, se mexendo bastante, sabe? Aí começou a derrubar água pra tudo quanto é lado, eu e meu marido olhamos um pro outro e falamos, vamos dar banho no chuveiro a partir de agora, porque já tá fazendo meleca já. Então, valeu muito a pena, a gente pagou 40 reais na banheirinha, foi muito boa. A gente não vai desfazer, eu vou deixar ela aí, porque quando ela começar já a ficar sentadinha, ficar de boa, aí a gente pega e deixa ela brincar na banheira, né? Eu vou buscar ela. Tem uma carecuxa, ai, tá puxando meu cabelo, ai, meu cabelo. Tem alguém, tava chamando eu lá no berço. Oi, pessoal! Gente, essa é a Olivia. Esta é a Olivinha! Olha que descabelada, primeiro vídeo que você aparece no YouTube, você aparece assim, parecendo uma doidinha. Tava dormindo, gente. Coloquei ela pra dormir. Shampoo, que eu tenho mais usado nela, de cabeça aos pés, na verdade, sabonete, cabeça aos pés. Shampoo Johnson recém-nascido, isso aqui é muito cheiroso, gente, muito cheiroso mesmo. A gente ganhou dois, um foi na visita do hospital e o outro foi no curso de pais. Então, a gente tem eles dois, ganhei também no chá de bebê dela. Compre, só assim pelo cheiro, porque é maravilhoso. Ele é bom pro recém-nascido porque ele é mais natural, assim, tipo, ele não tem tanta coisa que vai agredir a pelezinha deles, que é bem sensível. Mas, de umas três semanas ou duas pra cá, mais ou menos, do Black Friday pra cá, a gente tá usando esse aqui que é o A Hora do Sono, da Johnson. Ele é hipoalergênico, ele não tem corante, tem todas aquelas coisas que você pode usar também no recém-nascido, mas a gente começou a usar só agora. E ele diz que ajuda o bebê a dormir, né, gente? Eu não sei se isso é verdade, mas o cheiro também é muito gostoso, dá uma acalmada, assim, é bem cheiroso. Então, esses dois eu super indico, valeu super a pena, gente, super a pena, eu adorei. Duas coisas também que valeu muito a pena, que eu ganhei, na verdade, mas eu já ia comprar de qualquer forma, ganhei lá do Ateliê Casa de Algodão, que foi o trocador portátil. Ele é todo plastificado por dentro, assim, gente, então eu troco ela em qualquer lugar e não molha, né? Ó, se, por exemplo, escapar um xixi, então vale muito a pena. E outra, protege ela do lugarzinho que ela tá deitando também. E o kit higiene que eu também levo na bolsa, que é esse aqui personalizado, tem o nome dela, coisa mais linda, ele tem botões, e aí eu levo as fraldas, ai, meu Deus, aqui, fralda, uma pomada, eu uso a hipoglose amêndoas na bolsa dela aqui de troca, e aqui é o algodãozinho que a gente usa porque a gente não tá usando o lencinho umedecido ainda, tá? Mas isso daqui vale muito a pena, gente, porque fica tudo organizadinho, ó, num negócio só, tudo junto, e aí fica mais organizado dentro da bolsa também. Então, esse aqui é do Ateliê Casa de Algodão, e é tudo personalizado, eu escolhi a estampa, eu escolhi os detalhes, o nome dela, então eu vou deixar o arroba que ela vende lá pelo Instagram, aqui no box de informação pra vocês, tá? Outra coisa, gente, também valeu muito a pena, mais duas coisas, na verdade, foi o ninho, que fica no berço dela, ela ainda não está dormindo à noite no berço dela, ela dorme aqui no quarto com a gente no carrinho, mas as sonecas dela do dia, ela dorme lá, faz lá no bercinho dela, dentro do ninho. O ninho, gente, valeu muito a pena, muito, muito, muito a pena, porque ele deixa mais aconchegado o bebê, digamos assim, ele não fica tão solto naquele berção, né? Então, fica muito bonitinho, fora que fica decorado também, super bonito no berço, então, para mim, valeu super a pena, e o trocador de cômoda, que também valeu muito a pena, o modelo que eu escolhi foi o modelo americano, que ele tem aquelas, essas abas do lado, que seguram, dá uma segurança a mais para o bebê, o bebê não sair rolando, e é plastificado, e eles dois são lá da loja Fofuras de Retalhos, que eu até mostrei para vocês aqui no último vídeo do Tour pelo Quarto. Gente, ela é uma fofa, e assim, a Renata é a dona, é uma fofa, e ela faz tudo muito bem feitinho, ela tem um filho também, então, ela sabe muito bem o que o bebê não pode, o que pode, é tudo com coisa hipoalergênica, o tecido hipoalergênico, ela já manda para você com tudo já higienizado, e fora que é lindo, né, gente, você escolhe também as estampas, então, isso para mim também valeu muito a pena, o trocador e o ninho, gente, uso todos os dias, uso toda hora, e o ninho, eu junto ele assim, ele dobra no meio, e eu levo para qualquer lugar, já levei na casa da minha mãe para ela poder dormir, então assim, além de lindo, funcional, ainda você pode levar para qualquer lugar, então, para mim, super valeu a pena, ah, gente, uma coisa que eu esqueci de não estar aqui também, depois eu mostro, eu vou mostrando num take, que valeu muito a pena, e eu acho que, para mim, eu não sei como é que eu faria sem, é a almofada de amamentação também, gente, porque olha, o braço dói, viu, se você não apoia em algum lugar, então você deita o neném na almofada e apoia o teu braço, gente, é vida, é só uma coisa que eu falo, comprem, comprem, porque assim, vale muito a pena, a minha também, é lá da Fofuras de Retalhos, que eu vou deixar o link dela também, do Instagram, aqui no box de informação, para quem se interessar, e por último, como eu mostrei no kit higiene, que fica na bolsa, o algodão que a gente está usando, é esse daqui da Bella Cotton, gente, eu pesquisei bastante sobre algodão, eu comecei até a usar com ela, aquelas bolas de algodão, que você vai desfiando, mas gente, desfia muito, faz uma fiapera, não tenha paciência, aí eu encontrei esse daqui na internet, e achei bem interessante, que ele é, diz que é próprio para bebê, mas claro que você pode usar também, para tirar maquiagem, pode usar para outras coisas, ele é um quadradão assim, ele é bem grande, e ele não desfia, então isso que é o mais legal, você vai limpar o seu bebê, o bombuzinho, não vai desfiar, fica cheio de fiapo de algodão lá, entendeu? Ele tem 50 unidades o pacotinho, e eu pago em média 12 reais, eu até corto no meio, para falar bem a verdade, porque o que me interessou, não foi nem o tamanho, foi porque não desfia, então eu corto no meio, e eu uso metadinha, para limpar o bombuzinho dela, então na verdade, de 50 eu faço 100, e vale muito a pena, pelo menos para mim, eu achei que valeu muito a pena, e eu compro no site da Panvel, viu gente? No site deles também tem, mas o frete acaba saindo mais caro, aqui pelo menos para a minha cidade, então o site da Panvel entrega, grátis, então gente, é isso, esses são os produtos que eu tenho mais usado com a Olivia, nesses dois meses de vida dela aí, que eu tenho mais gostado, que por exemplo, o algodão acaba, repito, eu vou comprando sempre que vai acabando, e eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar meu like, né gente, me ajuda aí, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, se você quer deixar alguma sugestão, de alguma coisa que você acha muito interessante, que você gostou, para o seu bebê aí, nos primeiros meses de vida, e é isso gente, ano que vem eu volto, tá? Esse ano já não tem mais vídeo, porque daqui a pouco, semana que vem, já são as festas, mas o ano que vem, eu espero voltar com mais vídeos para vocês, de dicas, de vlogs, de dia a dia, e tudo mais, então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, eu estava com saudade de vocês, mas quem quiser me acompanhar também no dia a dia, vai lá no Instagram, arroba Caju Campos, o link está aqui no box de informação também, porque vocês podem me acompanhar, que eu mostro sempre meu dia a dia por lá, tá bom? Um beijo para vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo, e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, até o ano que vem, tchau!